Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Bruno da RBKage e hoje eu gostaria de mostrar para vocês um plugin do QGIS chamado QPackage, que ele serve para salvar todas as suas camadas em uma única pasta. Então, é muito comum você trabalhar com camadas que estão em diretórios, caminhos diferentes. Então, nesse exemplo aqui eu tenho um projeto, tenho algumas camadas para o estado de São Paulo e a gente pode ver aqui que está tudo na pasta download, cada pasta aqui é uma camada. Então, eu quero salvar tudo em um diretório só. Então, como é que eu faço? Você vai vir aqui no Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos, vai vir aqui e vai digitar Package. E aí você vai instalar esse plugin aqui, QPackage, que o símbolo é uma gaveta. Fecha, ele vai aparecer aqui. Aí o que você faz? Primeira coisa, você vai vir aqui e vai clicar no botão, você vai clicar nesse botão para habilitar todas as camadas que você quer salvar. Se você não quiser salvar alguma camada, é só desabilitar. E aqui você vai clicar nesse botão chamado Destination Folder, que é o local onde você quer salvar. Então, eu vou vir aqui em Download, vou clicar aqui em criar uma nova pasta chamado Projeto, ok? Projeto, seleciono. E aí eu vou dar o nome do meu projeto, ou seja, o arquivo QGS. Então, eu vou colocar como São Paulo mesmo e vou clicar em Copiar os Layers. Ele está carregando. E aí ele fala, você precisa fechar e reiniciar o QGIS. Então, eu salvo aqui e fecho. E aí eu vou reiniciar o QGIS de novo. Como eu já tenho um aberto aqui, eu vou vir aqui em Abrir e vou vir na pasta Downloads, Projeto, vou abrir aqui. Olha que interessante, ele automaticamente já salvou todas as camadas naquela pasta. E inclusive o caminho, se eu venho aqui em Propriedades e venho aqui em Informação, está vendo? O caminho, o diretório já está certinho. Então, aí para você mandar para o cliente ou para alguma pessoa é fácil. Você clica com o botão direito, vem aqui em Enviar para a pasta compactada, compacta o arquivo e envia. O arquivo tem um comando semelhante, que é aquele compartilhar mapa, que é aquele formato MPK. Então, aqui no caso também serve. Você não precisa ficar separando, copiando e colando. Vai ficar bem mais prático. Beleza? Então é isso. Um abraço e até a próxima. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.